Esse vídeo foi patrocinado pela Skillshare, uma comunidade de aprendizagem online focada em criatividade, com milhares de aulas e membros que se reúnem para encontrar inspiração e dar o próximo passo em sua jornada criativa. Isso é muito bom, porque se você vivesse na Idade Média, você não ia saber nem ler, muito menos ter uma plataforma completa de aprendizado como a Skillshare. Eu aprendi a fazer essas animações insanas aqui sozinho, mas foi tão difícil quanto tirar uma espada longa das costas. Mas você não precisa passar pelo mesmo sofrimento agonizante. Na Skillshare tem um curso completo para iniciantes no Adobe Premiere feita pelo professor Jordan Van de Putt, onde eu aprendi como fazer animações customizadas direto no Premiere. E saca só isso aqui! Todas as aulas são legendadas em português para facilitar a sua vida. E em breve o site vai estar totalmente em português. E as primeiras mil pessoas que clicarem no link vão receber um mês grátis da Skillshare Premium. Aproveita, cara! Você sabe que na Idade Média você não ia receber nada de graça, nem uma enxada velha? Explore o mundo de conhecimento que só a Skillshare tem a oferecer para você. Aí está você! Sonhando em viver em um castelo medieval. Fazendo dancinha sincronizada com a princesa cremosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Se você vivesse na Idade Média, você ia estar plantando batata no sol quente com suvaco suado. Acorda pra vida, menino! Oi, meu nome é Thiago Braga. Sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Dá uma olhada nesse castelo aqui de um filminho que vocês gostam pra caramba. Agora dá uma olhada nesse castelo da Betty Boop. Perguntinha pra você. Qual dos dois você acha que é mais historicamente correto? É claro que é o castelo do Conde de Monte Cristo, certo? Errado! Por mais que me dô a dizer isso, os castelos medievais estavam mais pra Betty Boop do que pro Conde de Monte Cristo. Então quase tudo que você imaginava que sabia sobre castelos medievais pode e deve estar bem errado. Então vamos começar logo pela parte mais errada de todas. Os castelos eram mausoléus cinzas e sem vida. E aí a gente volta de novo pro exemplo do nosso querido Edmond Dantê. Quem já viu o filme sabe a obra de arte que ele é. E é muito difícil você encontrar qualquer filme que seja tão fiel à obra original como o Conde de Monte Cristo. E falando em livro, vai me dizer que você nunca leu o Conde de Monte Cristo? Tá sem dinheiro, né amiguinho? Mas arrumar dinheiro pra jogar esses jogos mentirosos aí tirando espada longa das costas, atrofiando o cérebro o dia inteiro, dá uma grana, né? Fica aí socado nesse apartamento, jogando esses joguinhos de tiro aí o dia inteiro, se achando macho-choco só porque canta o hino da União Soviética. Ia tá lá na Ucrânia, ó. De cócoras gritando pela mamãe. Aprende uma coisa, menino. Guerra é uma desgraça. Mas então. Depois dessa reflexão motivadora, eu espero que, sinceramente, você invista o seu tempo e dinheiro em cultura de verdade. E vai por mim, cara. Essa obra de Alexandre Dumas é a definição de cultura. Só que tanto o filme quanto o livro representam o Chateau-Diff como sendo um lugar macabro, tenebroso, uma prisão terrível. E tem um monte de outros filmes mostrando castelos medievais escuros, cinzas, tenebrosos. Mas sabe o que é isso? Isso é mentira. É porque todo mundo na Idade Média usava roupas coloridas. Mas aí você me pergunta, Tiago, então quer dizer que até eu, um mero camponês, usaria roupas coloridas? Aí eu te respondo, claro que sim. Você seria um camponês colorido e ferrado ao mesmo tempo. Então se um relis camponês como você seria na Idade Média, poderia usar roupas coloridas, muito mais um nobre cheio da grana. E nobres, diferentemente de você, tinham castelos. E nobres queriam seus castelos coloridos, o mais colorido possível. É porque cor é a vida hoje e era a vida também na Idade Média. Quer ver só? Dá uma olhada nessa reconstituição maravilhosa que eles fizeram no castelo de Dover, no sul da Inglaterra. Isso aqui, senhoras e senhores, era um verdadeiro e autêntico castelo medieval. Mas você ficaria aí se você fosse rico, porque se você fosse pobre, você ficaria no lado escuro do castelo. Ou você acha mesmo que qualquer um ia conseguir dormir numa belezinha dessa aqui? A área útil do castelo seria bonita e colorida, porque afinal de contas era por onde passavam os traseiros gordos e sovados da nobreza. Então pense como um nobre na Idade Média. Por que você gastaria o seu dinheiro colorindo e embelezando uma área que era habitada por sub-pessoas humanas? Ah... É triste pra caramba dizer isso, mas para um nobre na Idade Média você ia valer menos do que um bode. Mas quem liga para cores? Contanto que você tenha um vaso ergonomicamente desenhado para você conseguir fazer as suas necessidades, certo? Errado. Na Idade Média você não teria vasos, meu filho. Você teria buraquinhos de madeira. Você podia ser um nobre que comia salmão no azeite do Alasca ou sushi assado no molho de marfagafo. Na hora de colocar a matéria escura para fora ia sair igualzinho ao churrasquinho de rato com o molho de sapo que o camponês comeu. Isso significa que só uma coisa era capaz de unir nobres e pobres no mesmo lugar. O buraquinho na madeira. Só o que mudava é que se você fosse rico você teria um buraquinho só para você, porque se você fosse pobre ia ser descarregamento em equipe no castelo. E se você está aí curioso em saber qual seria o destino das suas fezes é o seguinte. Ou tinha um escorrego que levava até uma fossa cheia de outras fezes que eram limpas periodicamente ou então eram despejadas naturalmente sobre o nada. Parei. Castelos super lotados. Mas beleza. 2, 3, 10, 50 pessoas com suas necessidades em um castelo normal. Agora imagina 2 mil pessoas dentro do mesmo castelo. E haja buraquinho na madeira. Agora tenta imaginar a fragrância selvagem que permeava o castelo com todo mundo usando toalete e usando a gravidade como descarga. É porque alguns castelos podiam suportar dezenas de pessoas, já outros conseguiam chegar a mais de 2 mil. É porque os nobres tinham famílias, que tinham amigos, que tinham mais famílias, que tinham cavaleiros e escudeiros pra tudo que é lado. E pra servir tanta gente, precisa de muita gente. Faxineiras, arrumadeiras, camareiras, cozinheiras, padeiros, cervejeiros, guardas, caçadores. Ou seja, os castelos fervilhavam de vida. Era um lugar de diversão pra alguns e pra outros nem tanto. Mas ninguém se divertia tanto num castelo quanto os ratinhos. Se tem castelo, tem rato. Eram os únicos que entravam sem ser convidados, a menos que você fosse um mongol, é claro. Os ratos infestavam o castelo graças àquela higiene requintada que tinha lá. Não tinha nada que você pudesse fazer. Veneno, ratoeira, os ratos simplesmente faziam parte do seu dia a dia e mais ainda no dia a dia do castelo. Mas no jinho de rato é coisa de Nutella moderno. Na Idade Média, ninguém ligava pros bichos, não. Fazia parte da vida deles. Claro que se eles soubessem que um terço da Europa ia morrer por causa dos ratos da China, eles teriam um conceito um pouquinho diferente dos bichos, né? E falando sobre peste negra, fiz um vídeo completo no Impérios AD sobre tudo que você precisa saber sobre a pior pandemia da história. Cara, você não tá vendo que tudo isso é paranoia? É o vídeo mais assistido do canal, então vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir depois. Ou não, você que sabe. Mas seria muito legal da sua parte. Pra que beber água se você podia beber cerveja? Você sabe que água é fundamental pra vida humana, né? E é por isso mesmo que os europeus resolveram construir castelos perto de rios ou então perto de lagos. E a maioria dos castelos tinha um poço central que ficava dentro das muralhas que servia pra abastecer a população lá dentro. Mas pensa aqui comigo. Com esse tanto de gente defecando e mijando pelas paredes, ratos passeando pra tudo que é lado, e uma peste matadora acabando com a raça humana, beber essa água talvez não seria uma boa ideia, né? Então, pros nossos antepassados enfrentarem tantas adversidades com alegria, eles tinham que estar com uma caneca de cerveja bem cheia na mão. É porque a produção e a fermentação da cerveja e do vinho faziam com que as bebidas ficassem mais limpas e puras do que a própria água. Boa, boa, rato, boa, rato, rato, boa... Eu tenho que admitir, ele está fazendo um ótimo trabalho, fio. Ei, obrigado, já ganhei o dia com isso. Até porque a água era um negócio tão sujo nesses castelos aí que ele podia ser usado até como arma. Não sei como nunca ninguém pensou nisso antes. Então, se tem cerveja, tem comilança. Comida sempre foi um símbolo de status em qualquer sociedade. Desde tempos imemoriais, quando você chamava alguém na sua casa, esse alguém ia esperançoso de que ia comer alguma coisa. Nenhuma amizade, nenhuma conversa é capaz de substituir um petis com churrasco. Então, comer bem na Idade Média era uma norma. E não faltavam motivos para uma boa comilança naquela época. Cada dia do ano tinha um santo, fora os outros santos que inventavam todo dia. Festivais religiosos, casamentos, aniversários de casamentos, vitórias em batalhas. Qualquer motivo era motivo para uma boa festança. E um castelo era um lugar perfeito para isso. Eles literalmente não paravam vazinhos nunca. E todo tipo de iguaria aparecia por lá. Carne de boi, carne de porco, carne de javali, aquelas iguarias lá orientais caras pra caramba. E tudo isso, você deve imaginar, custava uma furtuna. Mas pelo menos nos castelos não tinha segregação. Ricos comiam nos lugares dos ricos, pobres comiam nos lugares dos pobres, mas todo mundo comia dentro do mesmo castelo. Que exemplo de inclusividade inspirador. Mas o que não era nada inspirador nesses castelos na Idade Média eram as malditas masmorras do mal. O lugar mais tenebroso do castelo era a masmorra. Tenebroso para os prisioneiros que eram jogados lá porque pra galera nobre era um verdadeiro parquinho medieval onde eles podiam passar horas a fios aplicando as mais terríveis e brutais torturas nos seus inimigos. Imagine a coisa mais horripilante, atroz e cruel que possa acontecer. E não era só um lugar pra jogar prisioneiros lá não. O bicho pegava feio lá embaixo e ninguém lá em cima ouvia. E falando em bicho, de novo os ratinhos faziam a festa na masmorra também. Uma das torturas mais bizarras das masmorras era amarrar uma pessoa e colocar um rato em uma gaiola sem fundo direto na sua barriga. O resto eu deixo na sua imaginação porque eu não vou perder a monetização do meu vídeo à toa, né? E fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!